Olá, bonitinha! Toma de música! Vem comigo! A lua com certeza tá de prova Das noites em claro que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza tá de prova Das noites em claro que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri quando te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim A lua com certeza tá de prova Nas noites em claro que vivi sem você O vento traz seu cheiro O vento traz seu cheiro toda hora Lua, oh lua Estou aqui chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua